Então, doutora, minha terapeuta tá achando que eu tô com crise de pânico. Sabe montanha-russa? Quando tá no final da subida, já pra descer, quer mandar aquela descolada do corpo? Eu sinto isso todo dia. E amiga, meu coração dispara. Eu quero sair correndo, parece que a morte veio me pegar. Às vezes, isso acontece... Eu tô numa reunião de trabalho, aconteceu no meio do trânsito, num almoço de família, eu saí com a coxa de frango na boca, foi farofa pra todo lado, a coisa mais horrorosa. Pior que não é de hoje, não. Sou assim, desde criança. Tenho pequena estranha. Minha mãe me levava até num centro espírita pra ver se eu tinha alguma coisinha, né? Porque às vezes tem nem a culpa da pessoa. Já fiz de tudo, tudo. Aromoterapia, cromoterapia, oponopono, rinoplastia, tudo. Até regressão eu já fiz. Pior experiência, não recomendo. Quando eu fiz, a mulher que tava conduzindo, me botou lá na maca, começou, não sei o que, e uma certa hora veio dizer pra mim que na minha vida passada eu era um guaxinim. Minha filha aí, que meu coração disparou mesmo, entendeu? Eu vi minha alma sair do corpo e era em formato de guaxinim. Só esse mês, eu já fui no PS do meu bairro, ó, três vezes. E eu já chego lá pegando o protocolo de infarto, que eu tô com sintoma de infarto. É aquela gastura, mulher, um braço mole, uma dor no peito, que irradia aqui pro queixo. Esse é um sintoma bem específico que eu vi da internet do queixo. Horrível, horrível. Então, às vezes eu penso que eu queria ter uma maquinazinha de eletro em casa. Bateu aquela, já pega ali, já ligo, cola os adesivos, porque eu já sei colar os adesivos. Cola os adesivos, saiu, pá, o resultado manda pro médico. Já vê, já me fala. Doutora Bruna, resumindo, o que acontece é que a minha terapeuta acha que eu tô exagerando, entendeu? Então ela me mandou aqui pra senhora que é psiquiatra, pra ver se a senhora me passa uma coisinha mais forte, né? A senhora já deve tá acostumada com isso, né? Tchau. 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 Tchau.